Vamos falar mais um pouquinho agora do Verdão, porque olha, é um tal de vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Agora parece que vem, né? Vem, Ramiele, não vem. Vem, Devinho, não vem. Jamerson, Júlio Routes, vem ou não vem? Por enquanto, tá bem próximo de vir. Por enquanto, né? Por enquanto, tá no site emitindo a passagem. É, mas ainda não pintou a fumacinha branca lá no Alto da Glória, né? Mas está avançando a negociação aí do Curitiba na busca aí por trazer, né, o lateral esquerdo Jamerson, jogador do Guarani lá de Campinas, né? Alguns dias já vem aí durando essa novela, Verdão aí tentando essa contratação, jogador aí que vem, né, se destacando lá no Bugre de Campinas desde a temporada passada e a proposta aí do Curitiba. Sete milhões de reais mais os empréstimos de dois jogadores. Inicialmente, né, o Curitiba tentava ceder o Fabrício Daniel e mais o Regis. Acontece que o Regis, né, se manifestou internamente que não queria sair do clube, não quer sair do clube, quer disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Curitiba ofereceu o Bernardo no negócio. O Guarani bateu o pé. Diz que com o Bernardo não conversava, né? Eles querem o Regis, o Regis já jogou lá no Guarani, né, tem uma certa identificação lá com o clube, com a torcida. Então a exigência do Guarani pra que a conversa avance é ter o Regis envolvido aí nessa negociação. Acontece que a diretoria do Curitiba está, a princípio, aí fazendo aí um convencimento, digamos assim, do Regis realmente fazer parte aí dessa composição. E aí sim o Curitiba levar a melhor no negócio. Já que outros clubes também estão na parada. O caso do Santos, que fez uma proposta financeira um pouco menor. E o São Paulo é outro clube também que vem tentando aí essa negociação com o Jamerson, né? Só que a diferença do Curitiba pro São Paulo, por exemplo, é que o Curitiba, nesse valor de 7 milhões, ele tem um número de parcelas menor do que o do São Paulo. O São Paulo vive lá uma crise financeira grave, então qualquer negociação lá que o time paulista tenta é sempre com parcelamentos a longo prazo. Então o Curitiba, nesse sentido, também acaba levando aí uma vantagem pra tentar aí trazer o Jamerson. Ainda não tá certo, ainda não tá certo, mas tá se aproximando pra um desfecho favorável pro Coxa. A informação que eu tive ontem, um passarinho me contou que tem pressão da diretoria pela ida do Regis, tá? Teria havido uma conversa da presidência, né, dos cabeças lá do G5, pessoalmente contra o Regis, e o Regis não vai ter absolutamente nenhuma opção de escolha. Até a diretoria tinha falado pra ele assim, ó, entre você ser banco da Série A e ser titular na Série B, é melhor você ir. E aí o Regis falou, não, mas eu não quero ir. Não, se você não quiser ir, quiser ficar no Curitiba, então no Curitiba você joga mais. É mais ou menos por aí... Não tem a opção do não. Não tem a opção do não. Jana, é mais ou menos por aí o Regis é funcionário do Curitiba, e assim, sendo pago pelo Curitiba, sendo funcionário do Curitiba, ele tem que fazer o que o clube manda, o que o patrão manda. É, eu acho que não é bem assim, né, acho que a gestão tem que ter também um jogo de cintura nesse tipo de conversa, porque eu acho que também prevalece ali, no lado do Regis, a motivação dele ficar no clube, o desempenho dele, o que ele vem mostrando. É claro que eu acho que nesse momento as falhas que o Curitiba cometeu no Campeonato Paranaense, elas não são exclusivas de um, de outro, né, jogador, é um problema coletivo. E o Regis é um jogador muito aguerrido, quando entra em campo, ele dá o máximo, ele joga com muita vontade mesmo, então é um jogador que é importante pro Curitiba ter ali no banco, ter como opção no ataque. Então, acho que depende, né, da forma como foi essa conversa, se realmente foi de uma forma imperativa, porque aí também, eu acho que se o jogador recebe esse tipo de discurso dessa forma, aí você tá sendo meio que rejeitado pelo clube, né, tá sendo meio que descartado. Aí também não tem por que ficar no clube dessa forma. Ele não vai querer também, né, defender o clube, sendo que não tá sendo bem quisto ali. Eu acredito que vai acabar acontecendo negociação pela exigência do Guarani na ida dele, porque o Curitiba precisa de um lateral esquerdo, então o clube tá muito carente nessa posição. E o Jamerson é uma boa aposta, é um jogador que foi destaque no Guarani, tem 24 anos, eu acredito que se encaixaria muito bem no esquema do Curitiba e talvez já viria pra ser titular, né. Acho que até pelo que ele demonstrou lá, é um jogador que já teria confiança do técnico Antônio Oliveira pra entrar no time titular do Curitiba pra disputa de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Agora, essa questão do Regis é um pouco polêmica, né, porque eu acho que talvez deveria existir um meio termo ali, talvez o Curitiba conversar com o Guarani de uma forma que demonstre a importância também do Regis pro Curitiba. Mas a gente sabe que negócios são negócios, né, se o Curitiba quer o Jamerson de qualquer jeito, ele vai acabar tendo que abrir mão de alguma coisa também. Mas vamos falar o português, claro, se você fosse o Regis, você preferia ser banco, esquentar banco na Série A ou jogar, ser titular e aparecer na Série B? Eu preferia jogar. Todo jogador preferia jogar, né. Obviamente, preferia jogar, claro. Mas eu acho que é estranho, né. Coloquei ela da fogueira agora. Não, eu preferia jogar, né, mas sei lá, talvez preferia morar em Curitiba. Tem muito isso também, né, o jogador acaba criando raíces aqui no lugar, ele tá aqui há algum tempo. E, enfim, eu não sei qual é o pensamento. Talvez se a gente conseguisse saber aí qual que é a visão do Regis sobre isso, né, o que que prende ele na cidade. Porque ele realmente demonstra que é um jogador que tá ali por paixão mesmo, né, porque quer defender as cores do Curitiba. Então, acho que também o clube tem que respeitar o lado dele, né. Por mais que, às vezes, não vá ser possível chegar ao que ele quer. Ô, Tete, e outra coisa, assim, que tá intrigando a torcida ao Viverde, né, muitos debates acontecendo, é por essa demora, né, pra trazer reforços nesse momento da temporada, né. Hoje, fazem exatamente duas semanas que o Curitiba está sem jogos oficiais e daqui duas semanas já volta a campo, né. Primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, previsto pra semana ali do dia 12 de abril. Então, o tempo tá passando, o tempo tá correndo. Curitiba está fazendo a intertemporada lá em Atibaia nessa semana. E o técnico Antônio Oliveira ainda não conseguiu aí contar com nenhum reforço pra essa sequência de temporada, principalmente pensando no campeonato brasileiro, né. Até você mesmo destacou, né, além do Jamerson, né, outros jogadores que o Curitiba tentou uma aproximação, tentou um desfecho favorável, não conseguiu, né. Teve aquela tentativa com o Rafinha, o caso o Davidson, que se arrasta já há várias semanas. Ranieri! Ranieri! Ranieri era uma boa, né. O Luan Dias, que tá próximo, mas aí depende da final do Campeonato Paulista, né, de passar aí a final do Paulistão, ele que é um dos destaques lá do Água Santa. Então, é, isso está, acaba atrasando, né, também o planejamento como um todo, né, do Departamento de Futebol. Tem torcedor do Curitiba cobrando que o Departamento de Futebol tem que ser mais incisivo na hora de buscar aí os reforços, né, porque fica aí nesse leilão aí com outros atletas, com outros clubes, né, pra tentar aí algumas negociações. Então, tudo isso está realmente fazendo parte desse dia a dia do Curitiba, mas até agora nada de reforço. Tinha até torcedor pedindo o reforço de presente de aniversário pra Curitiba. Porque a promessa seria que o Curitiba, né, trouxesse nesse período aí cerca de seis reforços, né, pro retorno da temporada aí do calendário do Curitiba. O Luan Dias é um bom nome, é um jogador que tem o poder de articular jogadas ali no meio campo, é destaque do Água Santa, canhoto, disputou a Série A pelo Goiás e em 2021, inclusive, participou da campanha do acesso. Então, é um jogador experiente que chegaria pronto também pra ajudar o Curitiba nesse meio campo, né, que eu acho que é algo que tem sido mais desafiador pro Curitiba manter um equilíbrio de rendimento. Então, não tem conseguido. Começou o campeonato muito bem e depois acabou tendo uma queda de produção e que acabou atingindo, né, todos os setores do campo ali, todos os jogadores acabaram meio que tendo uma queda de rendimento. E a pergunta que não quer calar, os jogadores não querem vir jogar no coxa ou a diretoria tá demorando demais, tá dormindo no ponto, Jana? Não, no caso do Luan Dias é porque ele tá na final lá, né, então, obviamente que o clube vai, vai segurar ele, aí sim, terminando o campeonato, ele pode ser negociado e vai ter que ser tudo meio que de bate-pronto, assim, né, tudo muito rápido. E em relação aos outros jogadores, acho que não, acho que é mesmo questões burocráticas ali entre as diretorias que têm emperrado os negócios, não por conta da vontade dos jogadores, porque seria super interessante vir pro Curitiba, um projeto que tá se reestruturando, né, com um treinador que está tentando montar um sistema que traz resultado pro time na Série A, é um grande desafio pro Curitiba fazer um campeonato competitivo, vem tendo dificuldade, e não é de hoje, dos últimos anos, então fazer isso dar certo vai beneficiar também o jogador que estiver aqui, né, que vai estar na vitrine do futebol brasileiro. E amanhã tem jogo treino, Julio? Amanhã tem jogo treino, né, o Curitiba, né, enfrenta a equipe do Corinthians, lá no CT Joaquim Grava, lá do time paulista, e faz o segundo, né, jogo treino desta semana, já que na segunda-feira teve a atividade contra o São Paulo, nesta preparação aí que já vai chegando aí uma parte importante, né, preparação visando a retomada da Copa do Brasil, e o início do campeonato brasileiro, Curitiba, que estreia no Brasileirão, nada mais, nada menos do que contra o Flamengo, lá no Maracanã.